Boa noite, Guardiões! Eu sou o Pefa e eu vou ser o gerente dessa construção. Hoje a gente está começando com uma campanha de Pokémon. Eu vou apresentar um pouco do setting para vocês e algumas adaptações que a gente vai fazer para RPG. E nós vamos começar apresentando os jogadores. Então, vai lá Caio, você é o primeiro. Bem, meu nome é Caio, eu nunca joguei nada aqui no Keepers. Mentira, eu joguei algumas coisas assim. E eu estou aqui para jogar Pokémon. Eu sou a pessoa que não sabe quase nada de Pokémon. Só as primeiras gerações, então eu sou o Orelha. Logo depois nós temos o Fael. Se apresenta aí, Fael. E aí galera, sou o Fael. Estou cuidando do stream hoje, então se tiver algum problema vocês avisam. Se a voz de alguém estiver baixa, se o som de alguém estiver baixa, se a música estiver baixa, qualquer coisa. Vamos ver por aqui. E é isso, vamos jogar Pokémon agora. Campa, como é que está do outro lado da câmera? Tchau, eu não gosto de câmeras. E para finalizar, hoje nós temos o Estefão. E aí gente, boa noite. Aqui o Estefão, jogador acido do Keepers. E se o Caio é o orelha esquerda, eu sou o orelha direita ou vice-versa, porque os conhecimentos também são meio limitados aqui. O mais importante é ficar aí. Vamos lá. O Max e a Mariana também vão jogar com a gente. Eles não puderam estar aqui hoje, mas eles estão bem por dentro do set e eu acho que a maior parte das coisas que eu vou contar para vocês aqui a gente já conversou entre eles. Eles estão me ajudando bastante aqui nas coisas, então eu imagino que não é uma sessão que vai fazer realmente muita falta para eles. Ah, e tipo, o Max e a Mariana, acho que entre o grupo, junto com o Peppa, são os dois que mais manjam de Pokémon que entre a gente. Eu e o Caio, estefão, a gente realmente precisou dessa aula de hoje para poder jogar com o Peppa. Eles são aquele povo, você que já sabe dessa aula, pode ficar matando até para o final. E fica estudando. É que na verdade aqui vai ser uma ideia do setting, porque tem muita adaptação própria. Como a gente vai usar muito pouco das histórias dos jogos mesmo, e tanto do anime também, então é muito mais para apresentar para vocês a adaptação do que a gente está fazendo. Então, a gente vai começar falando do mundo. A ideia é que vai ser uma realidade paralela dos jogos e do anime, então não vai ser muito fiel a nenhum dos dois, até porque a gente tem que fazer uma adaptação boa para RPG, né? Os dois apresentam algumas limitações, nesse caso. Como a gente já conversou, tem N coisas que acabam servindo muito mais para as plataformas na qual eles estão, né? E um dos problemas, por exemplo, é o fato de que os Rangers são praticamente exclusivos dos jogos deles. Então, como a gente vai trabalhar com classes e essas coisas, a gente teve que fazer aqui um bem molado, para conseguir trabalhar com tudo bem direitinho e bem legal. O jogo, ele vai começar em canto, eu não prometo para vocês que vocês vão ficar o tempo todo aqui, mas a maior parte da campanha vai ser entre canto e Jotô, que são os dois continentes extremamente próximos. Tem inclusive uma linha de trem bala ligando canto a Jotô, que você vai em horas de uma para a outra. Então, isso não vai ser exatamente um problema, mas vão ser bem tranquilas. Falando um pouco do continente, as duas maiores cidades são Saffron e Céladon. Céladon tem um shopping, tem um cassino, são duas cidades muito urbanas, né? Em Saffron tem a Silk Company, que é uma baita de uma companhia maior que tem por aqui. Então, essas duas são as cidades mais urbanas que a gente vai ter. Oh, capa, pinga no mapa aí, quase. Claro. Isso daqui é Céladon. E isso daqui é Saffron. Seguindo aqui pela rota do ciclismo, a gente vai parar em Fuxia. Fuxia é a cidade que tem o Safari. E aqui embaixo, se vocês forem notar, tem uma praia. Então, por mais que ela não seja exatamente uma cidade pequena, né? Ela já não é mais tão urbana. Seguindo pelo tamanho da cidade, a gente vai ter aqui... Cadê, cadê, cadê? Aqui. Vermilho. Não é exatamente uma cidade pequena, não é exatamente uma cidade grande. Ela tem um porto. E é famosa por esse porto. Desse porto aqui que sai o Sand Chain, tanto no anime quanto no jogo. E, inclusive, em Jotô tem uma cidade a qual saem barcos regulares de uma pra outra. Que também é uma cidade portuária. Nós temos, em seguida, a Lavender. A cidade onde tem o cemitério Pokémon. Né? É... como... É também a cidade onde fica a maior torre aqui de campo. A maior torre de rádio. Aqui nós temos Cerulian. É a cidade da Misty. Aqui, do lado do Cerulian, você tem uma usina elétrica, a PowerPaint. Aqui nós temos Piltr. A cidade do Broc. Que tem um museu. E, para terminar, as duas menores cidades. Palet, que é a cidade inicial. Onde fica o laboratório do professor Carvalho. Onde vocês vão se encontrar para... Começar a jornada de vocês. E Viridian. Aqui que fica o ginásio do Giovanni. É... Em acontecimentos recentes, né? Como esse jogo vai acabar se passando depois de... Gold e Silver. O vulcão de Cinnabar entrou em erupção. Então, Cinnabar foi inteira destruída. Atualmente, no setting do nosso jogo. Que, lembrando para vocês, é... É uma história paralela. Então, muitas adaptações foram feitas, tá? Não vai seguir nem o anime, nem os jogos. Vai ter bastante coisa própria. Cinnabar está voltando à ativa. É uma cidade muito mais turística. Né? Porque não tem fato. Tem um vulcão aí, né? Mas... A gente vai colocar... Termas. Essas coisas. Então, ela está voltando a ser uma cidade ativa. O ginásio do Blaine vai sair da Siphon Island e vai voltar para a Cinnabar. Isso é por mim, é o pessoal que acompanhou os jogos, né? E, agora, vamos lá. Mais uma ideia aqui do setting. É... Uma coisa que eu estava falando com o Siphon. Nós vamos começar agora a falar dos Rockets. Né? Os Rockets eram uma organização criminosa. Que foi desfeita pelo Red. Basmo em vocês. Ou Ash. O que vocês queriam. É... O Giovanni, quando ele é derrotado pelo... Pelo Ash, ele desiste. Da... Da equipe, né? Ele larga ela. A equipe continua com alguns executivos. Aqui no caso, no Blood Silver. Inclusive, para o pessoal que jogou a... Que jogou o remake, tem uma cena. Em que o Giovanni fala com o filho dele, que é o Silver. Né? Que ele estava fugindo. Por isso que estava atrás dele. E o... O Silver fala para ele... O Silver fica meio que puto com ele, né? Fala... Ah! Como é que você está abandonando tudo? Como é que você está deixando isso para trás? É... Você não é especial nada, né? E... Depois disso, o Giovanni some. Né? E todas as atividades da equipe Rocket se encerram. E... Era nesse cenário que estava todo mundo vivendo. Achando que a organização criminosa tinha sido desfeita. Até que... Recentemente... Aconteceu um... Caso meio estranho. É... Dessa power plant... Aqui... Essa usina elétrica, né? Assumiu um equipamento. É algo que já tinha acontecido. E... Uma das pessoas... E uma pessoa foi presa. De posse desse equipamento. Como é... Algo muito específico, né? É algo para geração de energia elétrica. É difícil saber por que que uma pessoa teria algum uso para isso. Então, começou um boato de que, na verdade, os Rocket se terem voltado. Algumas pessoas foram presas por crimes menores, mas é difícil você ter ligação entre elas. Então, esse negócio dos Rocket se terem voltado é muito mais um boato do que realmente o firmado. Né? No setting do nosso jogo, o Blue não está mais como líder do ginásio de Gridian, como é o caso no... 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 No lugar deles, tem uma mulher um pouco misteriosa, que vocês não conhecem ainda, e existe uma certa preocupação de que ela seja a nova líder da Rocket, porque muitas das bases foram encontradas, mas nenhuma da base do ginásio de Gridian. Os Hoppings têm muita tecnologia Então não se sabe Se não existe Ou se está muito bem escondida E agora, voltando um pouco Para as adaptações A primeira adaptação que a gente vai fazer É uma coisa que a gente já conversou Liberar Pokémons Tem muitos Pokémons Que a Entrydex deles É realmente absurda Você pega o Volcarona e diz que Quando o mundo estava imerso em cinzas Ele abriu as asas E foi como se um novo sol tivesse nascido Imagina só que absurdo que é Todo mundo começa a jogar Volcarona no mundo De repente Todo dia tem 3 mil sóis por aí Não pode Ah, droga Você tem uma ideia de ideia de coisas Então, tem 3 mil sóis E um maluco lá no meio Que fora de casa dizendo Aquecimento global Aquecimento global Então Por causa disso Vai ser ilegal Jogar Pokémons no esporte fora Você pode até fazer isso Se for num lugar específico Que tem a gente cuidando Como se fosse uma reserva No caso do anime Não sei se vocês acompanharam Mas Tem uma época que o Charizard do Ash Que o Ash Deve o Charizard dele Num tal de Vale Charizard Que era um lugar Que era um lugar Que dá Charizard Essas coisas Não vai ser exatamente assim E eu não tô dizendo Que esse lugar existe No nosso jogo Mas É mais ou menos isso Sabe Tipo Ah não Eu tenho um dragão aqui Muito forte Eu não quero mais ficar com ele Ah tudo bem Tem uma reserva de dragões Lá numa ilha Os dragões ficam Lá é todo mundo forte Não existe outro Pokémon São todos dragões De última forma Então Vai ter que ser uma coisa Que faz sentido Até porque Tem Pokémon que cria montanha E isso pode ser muito problemático Tem Pokémon que cria Mas ele teoricamente Tá dormindo Isso em geral Quando acorda ele Dá merda Então Essa é uma das liberdades Que a gente vai ter que tomar Até pra fazer sentido O jogo Uma segunda adaptação Vai ser Os golpes Dos Pokémon Eles vão ser um pouco limitados Que é pra adaptar melhor O sistema Pra que a gente não tenha Que ficar Criando todos os golpes E forçando Com o sistema É muito mais fácil Você tentar encaixar O sistema nos golpes Né Vamos lá E de adaptações É basicamente isso Que eu me lembro É basicamente isso Né Como eu disse Vocês vão ser treinadores Vocês vão ter Vocês vão ter Escolher classes Isso pode parecer um pouco confuso Mas O pessoal que acompanha Acompanha os desenhos Deve se lembrar Que tem Criador Tem Professor Tem Pesquisador Então Nós preparamos Algumas classes Que vão Se encaixar De certa forma Ao mundo Né Pronto Pronto Deixa eu chamar os bombeiros Aqui pra tirar o gato Em cima da estante Então Então Bom Então vamos lá Dentre as classes Como o sistema Como o sistema não tem classes Como é que foi feito isso Como é que a gente surgiu Com essa ideia A gente criou Alguns pacotes Né Então Por exemplo O foco do treinador É combate Né É Os peristos que ele vai ter São peristos mais sociais Porque ele não é Exatamente Proficiente Em Muitas coisas E De certa forma É Batalhas É uma interação social Entre os Entre o treinador E o mestre Né E por causa disso Ele Vai ter essa Vantagem de perícias Como é que funciona Isso aqui Basicamente Quando você escolhe Essa classe Você já ganha Você coloca Cinco Em cada uma Dessas perícias Vai custar Dos seus pontos Mas é mais Pra você ter Esse pacote Pra você fazer O Bem bolado Aqui Pra gente conseguir Jogar as coisas Certinho E você compra Também Duas vantagens Que é Essa Assessments Que é Que é Costela Que tem no Conorrio Né Caralho Isso Isso Que é Basicamente Você conseguir Comparar As forças Do adversário Com as suas Obviamente Não vai ser Do adversário Um pokémon De verdade Com o seu Tá Você não vai olhar O cara Eu brigo Melhor Que esse Puto Chamei ele Pra gente Esquece Os pokémons Sai lá no pau Né Então De fight Aham E Um Benefit O que que é Isso Isso daqui É uma vantagem Aberta Do sistema Né Como é Que isso Funciona Custa Em geral Um ponto E você Dá uma Batagenzinha Qual que é Essa Vantagemzinha Existem Aqui Batalhas Em dupla E isso Vai ser Um acesso Único De treinadores Né E teoricamente Eles que treinariam Os pokémons deles Pra Lutarem juntos Pras outras pessoas Isso pode ser Um pouco confuso Porque você vai ter que Estar dando Duas ordens Diferentes Pra dois bichos Diferentes Que nem sempre Lutam juntos Pro treinador Isso é mais de boa É comum Ter batalhas Desafiado E não Obrigado Não Eles Correndo Na sua direção Você passa Correndo Assim Não dá Pra fugir Olha O negócio É o seguinte É Se o adversário Disser A batalha Vai ser Dupla A batalha Vai ser Dupla Você pode Se recusar Eu não vou Negar Isso As pessoas Mas Também Em lutas Na wild Você tem Dois pokémons Muitas vezes A vantagem Porque vocês Não vão estar Necessariamente Lutando Contra pokémons Da mesma Força Que vocês Entendeu Ah Então Você pode Lutar com Dois pokémons Pra capturar Um Pode Pode Se você For treinador Você pode Você é meio Contra as regras Dois pokémons As regras As batalhas Elas são Mais Existem regras Para as batalhas Para a luta Na wild Não existem Tantas Existem Algumas regras De um É a lei da selva Eu posso Eu posso Pegar Meu Mega Charizard Não sei o que Charizard Bola de fogo Naquele PJ Pronto Pode Pode Só que É que Essa É uma Das condições Também Pode Ser O contrário Você pode Fazer o Charmander E de repente Aparece Aquela Porcaria Aquele Porcaria De Spiro Na sua Frente Você vai Falar Hum Não Aí depois Um vira Sai É Então Mas Enfim Então Essa É uma Das ideias Tipo Muitas Vezes Você Não Lutar Em Dupla Pode Te Negar Aquela Batalha Isso Quer dizer Menos Dinheiro Menos Experiência Menos Tudo Então Isso Pode Ser Problemático É Bom Que Existe Um Treinador Exatamente Por causa Dessa Questão Entendeu Para Você Virar E Falar Não Tem Dupla Deixa Comigo Ah Não É Muito Forte Pera Vai Dois Então De Certa Forma Isso É Interessante Tirando Eu Acho Que É A Única Classe Que Eu Dei Perícias Sociais Para Ela As Outras Podem Pegar Mas Vai Sair Do Ponto Deles Em Geral Eles Já Vão Gastar Algumas Coisas Com Habilidades E Como A 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 Por A Questão Dos Personagens Subirem De Níveis É Os Personagens Subirem De Níveis Vai Ser Dado Para Vocês Em Forma De Insignia Tá Então É Isso Que Vai Determinar A Poço De Vocês A Partir No Desse Você Fala Não Ok Então Minha Força Não Mais Essa Força Sobe E Você Trina Trina Olha Você Vai Croft Continue O Caio, na verdade, ele vai ser, tipo, vocês vão começar meio que como aspirantes, o Caio não vai ter um signo, entendeu? Ele não começa um signo na frente de vocês, até porque, se não, o Caio ia ter que ficar parado no ginásio fazendo as coisas dele e cuidando da cidade, sabe? Então, vamos lá, nós temos também o Criador Pokémon, a ideia dele é que a grande capacidade dele seja Treatment, tratamento, né? Ele é o veterinário, digamos assim. Então, por causa disso, Treatment vai ser uma das skills que ele vai ganhar 5 pontos e ele vai ter duas expertise, né? Seria Hábitos de Pokémons e Breeding. Hábitos de Pokémons. Muitas vezes vocês vão se deparar com situações um pouco complicadas. Aquele Pokémon tá me atacando, porque ele tá com raiva, porque ele tá defendendo território. Alô? Isso é Pokémon Rebbe. Isso são os hábitos do Pokémon. Todo mundo caiu, ou foi só eu e Stefan? Eu acho que foi. Eu acho que foi. Ah, deu uma guardada aqui. Ah, talvez seja a câmera, porque a 02 acabou de passar correndo na frente da câmera e a câmera deu uma piscada aqui porque ficou um preto gigantesco. Então, hábitos dos Pokémons vai ser basicamente o Knowledge. Entenderam? Sempre que você precisar saber de alguma coisa, tipo, ah, porque esse Pokémon tá fazendo isso, ou qual é o melhor curso de ação pra evitar X, é essa expertise que vai ser rolada. Breeding é a capacidade de você procriar Pokémons, de você pegar Pokémons diferentes, obter golpes diferentes, habilidades diferentes e, inclusive, cuidar de ovo, tá? A gente não vai colocar aqui igual ao jogo, que você simplesmente sai correndo por aí e nasce. Até porque existem muitas voeiras na internet, né? Atualmente você monta num Taurus e ele sai correndo por aí desinvestado e os ovos não viram omelete. Incrível. É o som do Rei do Gado, né? Exato. E como vantagem ganha Skill Master e Treatment, porque vai ser exatamente o chance dessa classe. Treatment não é uma perícia que eu vou permitir a todas as classes pegarem, entendeu? Basicamente, as classes que podem ter essa perícia vão ser Criador, o Líder de Ginásio e o Ranger, tá? E eu já vou chegar neles pra explicar porquê. O próximo, inclusive, é o Ranger. A ideia é que o Ranger seja equilíbrio. Por que que ele é equilíbrio? Porque ele vai não apenas ter as habilidades físicas pra julgar ou vencer o terreno, né? Mas como ele vai ter um pouco de knowledge? Pra saber a melhor forma de agir. Então, ele tá ali. Ele, é... A vantagem do Ranger é que é uma classe que, de certa forma, se você tem ele, o resto consegue ficar um pouco mais livre, sabe? Porque ele quer fazer praticamente qualquer coisa. Ele vai ter que se especializar em algumas coisas, obviamente não vai conseguir pôr uma ponta em tudo, né? Mas ele consegue suprir a desvantagem do grupo aí do que for. Expertise Geography é simplesmente pra você saber geografia, saber do mapa, saber se guiar, se virar, essas coisas, né? O benefício do Ranger é que ele pode pegar como aliado temporário um pokémon comum da Wild. Não vai ser exatamente um pokémon forte, tá? Porque tem que ser coisa comum. Você não pode pegar o bicho mais raro que você encontrar lá e falar, não, isso é meu agora. Não dá. E é basicamente pra te ajudar nesse terreno novo que você tá explorando, né? Agora nós vamos pro líder de ginásio. O líder de ginásio, como vocês podem ver, ele só tem uma limitação. Por que que ele só tem uma limitação? Porque é uma limitação muito grande, né? Ele tem esse Expertise Pokémon. Que é basicamente só serve pra aquele tipo de pokémon, que é o tipo no qual ele vai treinar. Por exemplo, o Caio tá pensando em ser líder de pokémon voador, certo? Isso, isso. Caso ele realmente faça isso, essa Expertise dele diz tudo sobre pokémon voadores. Hábitos, necessidades, ele pode cuidar, ele pode fazer praticamente tudo. Mas só pra aquele pokémon. Só pra aquele tipo de pokémon. Entendeu? Então é... É exatamente essa que é a vantagem dele, sabe? Como ele é muito limitado, ele... Você acaba tendo uma capacidade maior de brincar com a... com as skills dele. Né? Pra fazer o cara aí do jeito que você quiser. Legal, bem legal. Nós temos também o Explorador. O Explorador, pra todo mundo que já jogou os jogos, É preciso lembrar que praticamente toda a geração, todo o continente novo, Ele é realmente apresentado pra vocês como novo. E a gente viu isso muito mais em Sanimundo. Que tem... Que você, inclusive, cria a Liga. A Elite Four. Né? Ela tá sendo criada, ela tá sendo feita enquanto você explora o continente. Né? E sempre que você chega, você recebe o Pokédex vazia e a... E o que eles falam pra você é... Enche a sua Pokédex. A gente tem que... Tem que completar ela. E aí você tem que sair capturando Pokémon pra encher a Pokédex. Então, dá pra se entender que o mundo é muito mástico. Existem muito menos humanos do que Pokémons. E... Por isso, explorador ainda é uma coisa. Ainda é algo que pode existir. Entenderam? E por causa disso, ele vai ter capacidades de conhecer e sobreviver em terrenos um pouco mais inóspitos. Né? Essa ideia do Expertise... É... Selvageria é exatamente pra isso, né? Pra que você consiga ter uma sobrevivência em lugares um pouco mais complicados. Pra todo mundo, exceto que tenha um explorador na equipe, vocês precisariam levar uma ação. O explorador seria mais pra lugares um pouco mais problemáticos. Ah, não. Eu vou explorar um vulcão. Você não vai achar planta no vulcão. Né? Então... Comer pode ser um processo mais difícil. É... Ah, eu vou explorar... Um... Eu vou explorar uma ilha gelada. Uma ilha completamente congelada. Também. Você não vai achar muita planta lá, né? Você vai ter uma necessidade muito grande de caloria. Então, nesse caso, você pode ter que levar a ação, mas... Fora isso... Ele é um cara que conseguiria se virar. E até por isso, ele também tem que ter o Expertise Geord. Pra que ele possa... Se virar também... E saber o caminho de volta sempre. Como vantagem, ele tem Tracking. Então... Se vocês querem... Procurar um Pokémon. Pode ser muito legal ter um desses no grupo. Porque pode achar pistas e... Ir atrás de um Pokémon específico. E pode estar naquela área. Né? E agora, para o próximo... Nós temos aqui... O Rocket. O Rocket, ele entra mais ou menos no mesmo esquema do líder de ginásio. Ele acaba tendo apenas uma... Restreção. Mas é porque essa restreção, ela é muito específica. A vantagem do Rocket é exatamente os equipamentos. Ele tem acesso a... Ele pode usar arma de fogo? Ou vai ser... O episódio vai ser... Foi banido. E vai acontecer com Pokémon. Então... É... Ele pode usar arma de fogo. Isso é ilegal em batalha. Isso é ilegal na Wild. Mas... Se ninguém descobre... Como essa é uma campanha good, a gente vai... Limitar um pouco o acesso a armas. Mas... Isso não quer dizer que você não pode ter equipamentos muito legais. Equipamentos de mobilidade... Quero transporte, até. Por que não? Eu não vou permitir muito o voo por questão de combustível. Mas um... Por que não? Né? Não pode ter um balão do Miau, não? Veículos... Veículos são permitidos. Inclusive... É... Uma das adaptações que nós estamos fazendo... É que vocês vão começar com 16 anos. Tá? Então, não vai ser Gary Oak dirigindo aos 12. Vai ser... Vocês podem dirigir aos 16. Até porque... Convenhamos... Regg deu um pau no Giovanni, tem 10 anos. E... Eu acho que caiu a ficha de todo mundo, né? A gente vai falar... É... Talvez as coisas sejam um pouco problemáticas. Galera, tá muito precoce. Talvez a gente tenha que... Então... Talvez a gente tenha que... Deixar a unidade um pouco mais avançada aí. Beleza... Seis anos... Todo jovem, quando atinge 66 anos, ganha um Pokébola ou Pokémon para sair explorando o mundo com sua aposentadoria. Pois é... Então... Equipamentos vai ser exclusivo dos Rockets. Como essa é uma campanha good... É... Os nossos Rockets não serão bem Rockets. Pelo menos não os do nosso time. Serão... 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 Serão o que nós estamos chamando de Rockets menegado. Ele não precisa ser realmente menegado. Ele pode ser filho de um cientista, filho do executivo... Ele tem que ter alguma ligação com os Rockets. Ele pode planejar vingança... Os Rockets podem ter matado a família deles... Alguma ligação ele vai ter que ter. Entendeu? Mas... Ele não vai ser exatamente um Rockets. E fora isso ele acaba ficando um pouco mais livre, né? Porque é a única... A única obrigação dele é pegar equipamentos. E um dos motivos disso é que os Rockets eles variam, né? Um dos motivos vai ser o Rockets Brand. Ele pode ser o cara que... Ah, eu vou ter mais experiência social. Eu vou ter mais experiência física, né? Eu vou fazer o trabalho de chão mesmo. Ah, não. Eu sou um cientista. Então eu tenho mais tecnologia. Eu mexo mais equipamentos. É... Ou... Ah, não. Eu vou ter... Eu vou ter mais experiência social mesmo. Porque eu vou... Eu sou um executivo. Né? Fica aí... Pra... Cada um conseguir criar classes que mais... Entre de acordo com aquilo que espera. Né? E por último. Nós temos o nosso... Role Oficial de Knowledge. O Professor. As habilidades dele seriam... As skills dele seriam tecnologia, né? E as duas... Expertise. Que é tanto hábitos de Pokémon quanto história de Pokémon. Pokémon. Ele é o único que tem acesso a essa... Expertise. E... Um dos motivos disso é que... Muitas das histórias de Pokémon são... Lendas. Né? E... Se você não pesquisar a fundo, talvez você não descubra. E fique mesmo como... Um conto absurdo. Se você for pensar que... Tanto... O... O... Goundon contra o Kyogre, um cria água Outro cria terra Isso pode ser um pouco absurdo Na perspectiva de uma pessoa Normal no mundo, sabe Ainda que você veja Pokémon Fazendo coisas incríveis, você não vê Exatamente isso acontecer Então, pro professor Ele já vira e fala, ah não Mas isso daqui é um caso histórico Realmente, isso acontece Isso aconteceu Não é exatamente uma classe que vocês vão Precisar, tá Até porque boa parte Das histórias que vocês vão acabar Vendo, vocês vão acabar vivendo Então Vocês fiquem à vontade Nenhuma classe aqui é realmente necessária Algumas facilitam a vida Mas De novo Não é necessário Como vantagem Ele tem Ferramentas improvisadas Que até ele conseguir Melhor o uso da habilidade De tecnologia Né E as classes vão ser Mais ou menos Estas Tendo apresentado Tudo isso Vocês têm Perguntas Vocês têm Conceitos em mente Pro personagem de vocês Como é que vocês estão Bom Bom, eu já Pensei Mais ou menos No personagem Já faço Você Então Beleza É Stefan Você quer manter Essas coisas em segredo A gente pode conversar Um pouco Sobre elas Não tudo Obviamente Tem bastante coisa ali Que você gostaria Também de deixar Meio underground Eu acho que posso dizer O que eu vou ser Só para efeitos De Isso É exatamente É o que eu Pretendia Mesmo É Então Eu vou ser Um Ace Rocket Então A classe vai ser Rocket Isso aí Nós teremos Um Rocket Você vai ter Um Coffin Ou um Atlet Ao longo Eu vou ter os dois Então Eles vão estar Na minha linha E o Mel que fala O Mel que fala Eu não vou ter Porque só tem um Então Caio e Fael Como é que vocês estão Bem Minha ideia É fazer Um Aspirante Do Ginásio De Pokémons Voadores É Minha ideia Original Basicamente É o que eu tenho Até agora Eu não fui muito além disso No conceito Certo Fael Você já tem mais uma coisa Pronta Ah Como Eu já também preenchi Eu acho que vou de treinador Que é o que está precisando mais Então Agora Vamos voltar Aqui um pouco E vamos falar um pouco mais Sobre o setting Sobre a campanha Como eu disse Ela vai passar a maior parte Da minha encanto Vão estar disponíveis Inicialmente Três pokémons Iniciais Para escolha de vocês Mas vocês não precisam Necessariamente Se fixar eles Para quem acompanha o anime O James tem uma história Muito bonita Com o Growler Que ele tinha Quando ele era pequeno Para quem leu o mangá O primeiro pokémon Do Red Não é o Pikachu Ele escolhe Como Inicial Um Bulbasauro E mesmo assim Esse Bulbasauro Não é o primeiro pokémon Dele Ele tem um Poliwag Que já virou Poliwag Quando ele começa A jornada dele Então Essa é uma opção Que eu vou manter Em aberto para vocês Só que aí no caso Vocês vão fazer igual O Red Que é Tem pokémon E eu vou começar Com o Inicial Vocês podem trocar O Inicial Para algum pokémon Que faça sentido Que vocês queiram E que faça mais sentido Para a história de vocês Isso pode ser muito interessante Para o Stechon Por exemplo Que Como ele vai ser Um Rocket renegado Às vezes É legal ele pegar Um pokémon temático Dos Rockets Ele pode até justificar Um pouco A estada dele Nos Rockets Porque seria um pouco Estranho Ele está lá Ele sai E não tem pokémon E o que você estava Falando lá Mas Também não é Obrigatório Isso a gente Pode pensar Em motivos E também É muito aberto Aos outros Pelo que a Mariana Me contou Acho que ela vai Seguir mais ou menos Esquema E até onde entendi O Max também Mas eu também Não tenho muita certeza E são que o Peppa De classe Eles já falaram Com a classe deles O Mariana E o Max A Mariana vai ser Criadora O Max está entre Ranger e Explorer Mas eu acho que ele estava Se decidindo Para um Explorer Certo 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 O conceito dele Já está mais ou menos Trabalhado Até porque Como eu disse Eles me ajudaram Aqui em muita coisa Então Eles já estavam Por dentro De praticamente Tudo isso Que a gente conversou Hoje Eu queria conversar Com o Caio Sobre isso Também Que no caso dele Como ele pretende Ser Aspirante A líder de ginásio Porque é um voador E meio Um dos iniciais É voador Desde a primeira Forma Eu achei Que ele não é legal O PJ não é voador? Mas o PJ não é um dos iniciais O PJ é pombo Você vira a esquina Você encontra uns quatro Então Você joga milho Na rua Parece Pedioto Pedioto Sai voando Você joga uma pokébola Tipo pro céu E ela caia um pedioto Pois é Então Isso era uma das coisas Que a gente conversou Que era uma das opções dele Mas eu acho que não é legal Exatamente por causa disso Você acha em Qualquer esquina Então A gente deu uma conversada Aqui E deu uma definida Paios Você já sabe o que você pretende fazer Como seu inicial? Ah Não Mas se for entre os iniciais Provavelmente vai ser um short Tá Beleza Isso pode ser trabalhado Dentre as opções De iniciais Que vocês escolhem Eu dou Algumas liberdades maiores Pra vocês Tá Que é Pra também Não ficar só entre Bugastock e Charmão Descortam É Agora Por questão Demática Né Provavelmente Vocês vão ter que ser De alguma cidade Vocês não precisam Ser de campo Né Principalmente Pro pessoal Que não tem Conceito pronto Pode ser até interessante Vigar Ah não Preciso ser de outra cidade Que aí pelo menos Eu não tenho vínculo Aqui E é mais fácil É mais difícil É mais difícil Esbarrar em alguma cidade Minha E eu ter que Parir NPC E um monte de coisa É óbvio Eu tô pensando Eu tô pensando Inclusive Ser de Galoha Galoha Quando conheço Nada do continente Se me perguntarem Eu só chuto Qualquer coisa E pronto Todo mundo vai acreditar E também Como eu não conheço Tanto do cenário Mesmo de canto Mesmo de canto Se fosse de canto Provavelmente Teria um knowledge Maior do que O jogador tem Vírio E Entendendo as coisas Aos poucos Não Isso daí É sem problemas Isso pode ser feito Até porque Existe uma certa Proximidade Entre a Lola e canto Se eu não me engano Seu personagem Tá se mudando Para a Lola Então Isso não é muito Problemático Né É Bem que as regiões A gente vai até Esbarrar em algumas Mas vai ser Muito pouco Né É O Estefan Já tem um pouquinho Mais de knowledge De vocês Pela nossa conversa De hoje A gente deve Focar mais em canto Em jotô E talvez um pouco Em sinô Né Mas A maior parte Das coisas Vai acontecer Em canto Mesmo É Vamos ver O que mais Vocês têm Mais alguma dúvida Ah mas sobre Como que funciona O mundo Em que a gente Vai jogar A equipe Rocket Naquela época Ela existia Era uma organização Criminosa Ou ela simplesmente Roubava Porque Matava pessoas Ela roubava As pessoas Ela cometia crime De verdade Ou Não Roubar Porque Não 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 Ela machucava As pessoas Mas Ela simplesmente Focava Ah não Eu quero Que ele Pegue Pikachu Para mim Vou pegar o Pikachu E pronto Tchau Não Ela era Uma organização Criminosa No desenho Ela ficava Mais tipo Ah não Vamos roubar Pikachu Coisa e tal Mas Na verdade Ela tem Laços Tanto Em Ensinou Aliás Tanto Em Enquanto Quanto Em Jotô Eles cometiam Muitos crimes Não é muito Citado Que eles Faziam Mal As pessoas Que eles Machucavam As pessoas Mas Sabes Que eles tomaram Pessoas De repente Então Você imagina Que Bem Eles pelo menos Não estavam prometendo Fazer Você sabe Então Sim Elas eram Uma organização Criminosa Vocês sabem Que O roubo O roubo Aqui da Power Plant Já aconteceu Pela Equipe Rocket Tá Não era boate? Não Não Ah tá No passado Aconteceu No passado Ele aconteceu De novo Vocês O boate Que foi Equipe Rocket Mas vocês Sabem Que alguém Roubou Vocês Têm Alguma Ideia Que Não é Para Uma Pessoa Sabe Vamos ver O que mais Você estava Perguntando Outra pergunta Quanto dos Personagens Canônicos Do Jogos Do anime Por exemplo Existe o Red No jogo? Aqui? Existe Se vocês não vão esbarrar nele Mas ele existe Ele é alguém famoso? Quão famoso ele é? Você que é de Alola Conhece ele Porque ele já passou por aí O Stefan Conhece ele Muito bem Porque Sabem que foi ele Que derrotou o Giovanni Ele tinha 10 anos Oi? Ele tinha 10 anos Quando ele tinha 10 anos Então O Stefan Conhece ele Muito bem Né? Dentre as outras Regiões Ele tem alguma fama Como o melhor de canto Mas sabe Também Que ele já foi derrotado No Monte Silver Por um Outro treinador Então Ele é Bem famoso O Silver Vocês Provavelmente Conhecem Talvez não tenham Dado muita importância Para ele Mas ele é dito Como filho do Giovanni Isso todo mundo sabe E ninguém duvida Mas ele Deu uma entrevista Que ele foi o último A ver o pai dele Isso é mais impactante Talvez pro Stefan Talvez ele saiba disso Mais de vocês Eu não sei O quanto seus personagens Prestariam atenção Num caso de canto Num líder da máfia Sendo Falando as outras palavras Pro filho dele Entendeu? Isso é pra vocês Pros personagens de vocês Decidirem O quanto eles se importam Com isso, né? Mas Vocês sabem Que isso realmente aconteceu E que É um fato Mais alguma pergunta? O mundo em si Como que ele Sejam esses Que se impactam Ou A gente é Continente separado Tipo Brasil Sei lá Brasil Inglaterra Japão São locais Extremamente separados Em que as notícias São compartilhadas Ou Sabe como isso? Os lugares São bastante separados Nada que vocês Não consigam Chegar Mas Tecnologia É muito Infundida Então Provavelmente Tudo que acontece Vocês sabem Talvez não Com a precisão Enorme Mas Tudo de importante Que acontece Nos outros continentes Vocês sabem O que está acontecendo No mundo Atualmente Sei lá O que está rolando O que está rolando Tá Vamos começar Aqui então Com uma coisa Que esqueci De dizer Para vocês Que É o fato De que Para a gente Trabalhar Com um grupo Algumas mudanças Foram feitas Essas mudanças Foram impactadas Na verdade No mundo O que acontece Hoje em dia É que Desde que Você tem Treinadores Pokémons Resolvendo casos Prendendo gente Ajudando Um líder De dragão A desmantelar Uma organização Criminosa Que o líder Dela já foi Derrotado Por um moleque De 10 anos E eles entram No esconderijo Deles E Dispõem Todo mundo E Prendem os caras E vão até Uma torre De rádio Que está sendo Controlada Por eles E derrotam Todos os negativos Do lugar Eles viraram E falaram Aqui a gente pode Usar essa força Então a gente pode Usar essa força Hoje em dia O que acontece É que Treinador É como se fosse Uma corrupção Vocês vão ter missões Vocês vão ter que ajudar As pessoas E vocês vão ganhar Para isso Né Então até por isso De certa forma Vocês vão ser unidos Com o grupo Porque vocês vão ter A missão de vocês E como está todo mundo Começando no mesmo dia Obviamente Essa é a mesma missão Para todo mundo Né Isso é uma das coisas Muito impactantes Que aconteceu no mundo Fora isso Vocês souberam De uma explosão Em Sinô Ela não Ela foi uma explosão Energética Tá É algo de Cinco anos atrás E Mas parece Que não teve Nenhuma vítima Quando as pessoas Chegaram lá Não tinha ninguém Não se sabe O que aconteceu Nessa explosão Certo Vocês só sabem Que Algo deu ruim Alguém aqui Você te ensinou Eu não sei Onde eu vou ser Você provavelmente Vai ter que ficar em campo O Jotô Estefan Pelo menos Para crescer Porque os Rockets Estão só aqui Sabe Nos outros Em geral Tem outras Equipes Talvez não Seja de novo Seja de Alola Passar em De novo Para pegar Meu primeiro Pokémon Não Mas isso daí Também não é problema Deve-se imaginar Que o Jotô É uma lontra Né Ela lida Bem com água Não é difícil Imaginar Que Alguém Soltado Numa Ou que Alguma Tenha ido Parar Também Alola Qualquer coisa Mas Também pode Falar Que você foi Para o Nova Caio Você já sabe O que você vai ser Não Não mesmo Será que A ginásio de Voador É de Jotô Não é O ginásio de Voador É Ginásio de Voador Tem Jotô Em Alola Não tem exatamente O ginásio Porque Não é Não existe ginásio Mas tem uma Tecnologia Muito forte Que é Verdeira Para o Hanohan Que ela é De Pokémon Voador Também E Eu acho que São só esses dois Mas eu posso estar enganado Eu acho que Deve ser de Jotô Provavelmente Beleza Beleza Dos boatos locais Mais alguma Pergunta Como vai funcionar Tipo Por que a gente Está junto O que a gente Vai fazer junto A gente já Vai começar Junto Não Vocês Não Vão começar Juntos O que vai Acontecer É mais ou menos O seguinte Todos vocês Vão precisar De um motivo Para estarem Tanto O do Caio Eu já imagino O do Stefan Eu já imagino Que é Vocês estão por aqui E vai começar A liga Vocês podem usar Isso como desculpa A liga de canto Vai começar E está todo mundo Querendo ser treinador E vai ser a primeira Chance de vocês E está todo mundo Indo para canto Para fazer A inscrição E participar Exatamente Dessa liga Certo E é nesse momento Que vocês vão Começar Vocês vão receber Uma missão Essa missão Eu já posso Adiantar para vocês Que vai ser Porque vai ser Da sessão zero Mesmo Como eu disse Jogar Pokémon Forte Fora É ilegal O que aconteceu É que Aqui em Virigum Tem essa pequena Rota aqui do lado Tá vendo? Essa rota É Lord Midorans Midorans Monkeys Ratapaz Pidgeys E essas coisas Mais fracas Só que Deu ruim Tem uma Nidoqueen Aqui Nidoqueen É extremamente Forte Então o que Que está acontecendo É que A população De Nidoran De Nidorans Tá tendo Uma regalia Muito forte Que é porque Eles ficam Junto com ela E tá Muito difícil Para os outros Pokémons Sobreviver Então o que aconteceu? Os monkeys Daqui Estão Infestando A cidade De Virigum Então o que acontece? Os rangers Foram chamados Para dar um jeito Nesses monkeys Já que eles são Os mais capazes De lidar com isso Sem fazer Sem causar nenhum problema Para a população Eles precisam De uma força Para parar Essa Nidoqueen Para que os monkeys Consigam voltar Para o seu território E essa vai ser A primeira missão De vocês Como vocês Vão ser um grupo Grande Eles estavam Pedindo uma força Externa Mas como são Cinco treinadores Eles falaram Eles vão Vão ser Da conta Primeiro Enquanto a força Externa Não chega Porque isso daqui É uma situação Um pouco imediata E essa vai ser Mais ou menos A primeira missão De vocês E é por isso Que vocês Vão estar unidos Certo? A gente chega No mesmo ponto Provavelmente Provavelmente Todos vocês Vão estar Em Valet Porque Vai ter A inscrição De vocês Para poder pegar As insígnias E participar Da liga É como o professor Carvalho faz? É como o professor Carvalho faz Então Ainda que vocês Sejam de fora Eu imagino Que vocês Vão chegar aqui Com um ou dois Dias De antecedência Seja pra Nada Dá errado Tem hotel em palet Tem hotel em palet Tem sim Não vai ser Três casinhas É uma das Assoas Que a gente vai fazer Até porque É justificável Ser três casinhas Um jogo original Porque uma pra outra É praticamente Uma coisa só Você tem Limite de pixel Tem limite de De dado Então Enfim A gente vai manter Palet Como uma cidade pequena Mas vai ter hotel Para vocês ficarem O cara pode ter Uma regalia Ou outra Porque ele está Em roto Então Talvez Ele chegue aqui Um dia antes Mas Vocês É capazes De estar aqui Já por uma semana O Ibrahim Está perguntando No chat Como que funciona Para pegar os pokémons Tá Para pegar os pokémons Beleza Então O que eu estou Fazendo O que eu Piso O que eu estou Fazendo Na verdade É colocar Uma máquina Para isso A ideia É que Pokémon incapacitado Seja extremamente Fácil de pegar Tá A gente não vai seguir Aquele esquema Do jogo O Pokémon desmai E você fala Hum Vou deixar Esse bicho No mato Sem cuidados Não Se ele está Incapacitado A chance De ele lutar Praticamente nula Então Vai ser muito Mais fácil De capturar E assim Sim Mas É simplesmente Um nato Você rola Um descen E compara Com a dificuldade Essa dificuldade Vai ter a ver Com Como é que chama Com o toughness Que sobra do pokémon Porque aqui você não tem vida Você vai recebendo Penalidade no toughness Quando o pokémon Está incapacitado Seja porque o toughness Dele zerou Ou por qualquer outro motivo Ele é considerado Com zero de toughness E Aí a taxa de captura É máxima Mas você pode Estar Antes E tal E falhar Você perde a pokébola Falhar Você perde a pokébola Não Mas até aí Não é muito problemático Pokébola não vai ser um negócio Caro Cara Eu perguntei Mas não sei se Foi a parte do pokémon Mas como faz Para os pokémons Subirem de nível Eles sobem de nível Junto com a gente Ou tem níveis separados Não Eles não tem níveis separados A ficha dos pokémons São coisas que eu vou montar Sabe Eu vou Controlar elas E eu vou Subindo eles de níveis Vocês obviamente Vão lutar Coisa e tal É só porque A vantagem É que como é muito pokémon É Essa que é a ideia Da campanha Sabe Você não fazer Um Não Não é você fazer O seu pokémon Do jeito que você quer Mas se o seu time Do jeito que você quer Um time de NPCs Do jeito que você quer Entendeu? Por exemplo Sei lá Eu tô aqui no nível 1 Eu pego aquele meu Pidge é nível 3 Tipo Eu vou ter que lutar Só com ele Até o final da campanha Para ele chegar No nível tipo 50 Ou tipo E todos os meus outros pokémons Não estão no nível 3 Ou tipo Os pokémons Estarem de nível junto Não Isso tudo vai ser Isso tudo vai ser É Vai ser mais ou menos Que igualado É como se você tivesse X-Share Para a galera que joga Atualmente Ah legal Legal Entendeu? Então é muito mais A sua capacidade É Outra coisa também Que eu cheguei a comentar Com o Max e com a Mariana Eu não comentei com vocês Porque a gente não tem Essa sessão 0 É sobre questão de evolução Tá Os pokémons Eles vão manter Mais ou menos A ideia de evolução Dos jogos também Você não vai ter que Trocar o seu Hunter Com alguém Para ele virar um Gengar E pedir ele Pedir o cara E se dar o seu Gengar De volta É legal isso Olha Eu tô trocando Esse meu Hunter Com você Pelo seu PJ Mas por favor Me devolve depois Tá Então Esses daí A gente não vai manter Mas os outros A gente vai manter Exceto Para os seus Iniciais A ideia Dos seus Iniciais É que Como são os seus Iniciais Caso vocês queiram Evoluir eles E não colocar Violete Como a gente já conversou Né É que Em duas sessões Os pokémons De duas formas Aliás Os pokémons De três formas Vão para a segunda forma Duas sessões Depois disso Os de duas formas Chegam na sua última forma E duas sessões Depois disso Os pokémons De três formas Chegam na última forma Meio rápido Não Porque a gente Gasta só no roleplay Não Mas são duas sessões Que eu preparar Entendeu Tipo Não é Ah tá bom Vamos rolar o roleplay Aqui É tipo Não Sessão completa Entendeu Eu acho Eu acho Que o que você chama Esse sessão Que chama de aventura Na verdade Acho que o que eu sei É Então por exemplo Ah vamos parar No endocrine Isso daí Seria uma aventura Então tipo Duas aventuras As primeiras formas Estão evoluindo Os outros Vão sendo definidos Ou coisa e tal Mas É mais ou menos Essa ideia Faz diferença Tipo Não evolui um Pessoal Ele vai ficar mais Vai Vamos atrapalhar Aqui então Ahn Vou Espera aí Vamos mudar Os aqui Se eu for chegar lá Porque tem muita Eu acho Que tá aqui Tá Os players De vocês Vão ser Power Rank 5 Tá Os pokémons Eles são um pouco Mais fortes Que vocês Ainda bem Né Se não Então Não vai ser um negócio Muito mais forte Tá Os pokémons Na primeira forma Podão ser Power Rank 6 Tá Mas Eu sei Parece baixo Mas lembro Todo mundo Vai ser no mesmo Rank Tá O Charmander Pode ser Power Rank 6 Mas o Pidge Também vai ser Né E até porque A ideia É que vocês Evoluam os primeiros Níveis com Alguma agilidade Pokémons Na segunda forma Vão ser Rank 7 E pokémons Na última forma Vão ser Rank 8 Então por exemplo Ah Eu tenho um Eevee O Eevee tem duas formas O Eevee vai ter Ele vai do Rank 6 Pro Rank 8 Quando eu evoluo Ah Eu tenho Uma Miltank Miltank Já é Já é a última forma Ela já tem Rank 8 Certo Ah então Se ele vai ser Tipo Pokémon com duas formas Então É Rank 6 E 8 6 e 8 É E quando são 3 São 6, 7 e 8 Isso São 6 É 6, 7 e 8 É que é Mais ou menos A forma de você Ivalar Entendeu Porque aí Por exemplo Se você tem um Pokémon É Se você tem um Pokémon De duas formas Você fica Duas sessões atrás Né Que é Duas aventuras atrás Que é tipo A galera vai estar 7 E você vai estar 6 Aí você Duas sessões depois disso Você vai pra 8 E aí A galera Fica duas sessões atrás Porque se vão ficar 7 Você vai estar 8 E aí Mais ou menos Igual as coisas Certo É só pra lembrar pra vocês Vocês não vão ter ataque Não precisam pegar Corfe de Damage Droga Falando disso Tipo A gente morre O Pokémon morre Nós Tipo Teoricamente Ele é capaz De morrer Mas nós não vamos Explorar isso Tá Nós não vamos ter Ninguém Tentando matar Pokémon Tá Se por exemplo Tentando Meu Charizard Vai lá Não gosta de mim Me dá uma baforada De fogo Eu morro Ou eu só fico preto Então Quanto a isso Vocês também não precisam Se preocupar Em vocês Sendo atacados Por Pokémon Vocês vão ter a ficha De vocês Vocês podem Comprar Tuff Se quiserem Podem comprar Dodge Tá Não tem problema Mas esse tipo de coisa Não vai acontecer Não é pra um Pokémon Atacar o Doutrinador dele Mesmo confuso Ele vai bater nele mesmo Entendeu Mas a gente pode se porrar Então é bom A gente pegar uns Dodge Tudo assim É verdade Vamos se bater É batalha em dupla Pokémon Os Pokémon Treinador Os treinador Então Pode ser uma boa Pegar Mas por efeito De blá Tipo Ah não Nós estamos Coisas dos Rockets Obviamente Até uma armadilha Então Ah não É que eu tô Na O Pokémon Tava muito próximo Do meu Tomei alguma coisinha Pode ser legal Pra isso Mas Não vai ter Sabe Outra pergunta Do chat O que acontece Se você jogar Um Zubat na lava Ele voa Se ele cair na lava Ah Se ele cair Eu espero Que você Chame ele Pra Pokébola Rápido Beleza E se foi a gente Que jogou ele Na Pokébola Que ele tira O Gatinho Do Zubat Eu acho Bem preso Aí aparece Uma rosa do senhor Dizendo Essa campanha É rude Aparece O professor Carvalho Falando Você não pode Andar de secreto Por que dentro Então É aquilo A campanha É pra ser rude Eu não tô Dizendo que os pokémons Não morrem Sabe Mas digamos Vai exigir Que você Quem é o mesmo Que ele morra Entendeu Tipo Ah não Meu pokémon Esmaiou Ele tá envenenado Ah tá trabalhando Pokébola Vamos lá Colo Ah pra quem tá Mais próxima Vou pra última logo Vou pra liga Não Não Mas Outra pergunta Tipo Dantrax Tem que alimentar O pokémon Mais ou menos Eu não sei Quanto vocês estão Dentro de Fun Theory Mas o que O que os fãs Dizem Que é uma teoria Muito legal Que eu quero Que a gente Vai trabalhar Aqui É que pokémon É capaz De transformar Matéria Em energia Isso que é a pokébola Por isso que pokébola Funciona em pokémon Porque na verdade O que acontece É que você Força o pokémon A se transformar em energia E ficar preso Dentro daquela bola Como energia Ele não se desgasta Então por isso Você consegue Por exemplo Lutar com o Snorlax Dentro de uma pokébola Mas ele na Wild Vai provavelmente Devorar tudo E dormir Porque tipo Você tá pegando Demora Meses Anos Até o pokémon Virar e falar Ah não Realmente passou um dia Sabe Ele tá ali Em período de Estase Dentro da pokébola Mas sim Ele precisa Comer E aí Eu acho Que é justificável Que vocês viram e falam Ah não Mas os Snorlax Comem uma tonelada Mas uma tonelada Em 10 anos É justificável Né Eu como 10 anos Cara Eu acho Que eu não tô Muito distante Disso não Se eu pudesse Eu comia Mais um Comido por dia Não posso Então Aí É mais ou menos Que é essa ideia Sabe Tipo Mais uma coisa Os pokémons No jogo Eles tem Nature Que é natureza Do pokémon Que diz Como é aquele pokémon No jogo Isso influencia Os status dele Aqui Não vai influenciar Mas é um toque legal Pra RP Se vocês forem Deixar pokémon Fora da pokébola Então o pokémon De vocês Vai carregar Uma nature Tá O inicial O inicial O inicial O inicial De vocês Não precisa ser Os outros Provavelmente Vai ser Vai ser Muito legal No jogo Pegar aquela 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 Dinx Dinx Que Veio que Sei lá Vejoqueira Sei lá Noque Logoly Quando você fala em Dinx Eu penso em Dinx Do LoL Não é Dinx Pokémon Não É Dinx Pokémon Antigamente Era o contrário Pois é Você pensa Por exemplo Alguém se lembra Do Total Die Ou do Ash? Não Não Então Aquilo lá É o que a gente Chamaria de Jolly Porque ele era Muito feliz Muito brincalhão Entendeu? Então por exemplo Natures Como Jolly Vai fazer o seu pokémon Ser muito brincalhão Ficar interagindo Com os outros Ah meu pokémon é Adam Ele Então Ele vai querer Estar comprando Briga com os outros Ah meu pokémon é Moldest Ele não vai Querer sair Muito perto de você E assim vai Se vocês precisam De nature Deixa eu Mandar um link Para vocês Link 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 São que move RPG Pois é Peraí que negócio Descarga Tô aqui na frente Vai ter IVs também? Um ataque que se perguntou Aqui Não A gente não vai trabalhar Com IV Porque isso vai Complicar muito Minha vida Talvez Talvez Se eu For muito bem Mestrando isso daqui A gente pode fazer Um pouco mais que eu Mas isso Por enquanto Vamos tentar Facilitar a vida Do Peppa Porque É uma das primeiras Campanhas Que eu mestre Então Nós temos que ser Com a realidade Ah É verdade Mais uma coisa legal Para vocês Safari Foi mal Eu estar perdendo Muitas coisas Porque o meu PC se reiniciou Sozinho Perdi o meu Meu script Do Word Completo Eu estou só com Metade dele Aqui Eita É o meu Perceção Uma maravilha É o meu Perceção Beleza Então Safari É O Safari Ele vai ser Possível Para vocês Entrarem E capturarem Um pouco Mãos Salários Nele Só que Em vez De a gente Ficar cobrando Vai ficar Que negócio Tipo Ah não Eu vou entrar 50 vezes Vou ficar 50 vezes E acabar Com a população De quem Gastou Do mundo Como o Ash Fala Que fez Foi de Tauros No Safari É O que vai Acontecer Mais ou menos Assim Você vai Ter uma Agenda E um Número De treinadores Que vão Poder Entrar Por dia Pelo Grande Poder Da conveniência Vão ser Cinco Tá A gente fechou Essa parte É Então É Então Isso É uma coisa Possível Se vocês Quiserem Fazer Participar As Natures Todo mundo Consegue Ver Então Tá Vocês Podem Escolher Do Inicial De vocês Do Resto Vai ser Colado Um Dado De 36 Para Definir A nature De cada Um Deles Tranquilo Mais alguma Pergunta Do chat Do pessoal Bem O Antrax Pergunta Se pode Usar Os pokémons Mas eu acho De pode Ele tem Breeder Tem uma Classe Pode Pode Vai ter Breeder Então Sim Oi Entendido Então Dá pra Resolver Todos os Problemas Tem Entendido Dá pra Resolver Todos os Problemas Vai ser Possível Pegar Gimurri Com Breeding Tá A gente vai Mantir A ideia De 4 De 4 Golpes O Brahe Também Perguntou Se dá Pra ter Dois Pokémons Fora De Pokébola Dá Não Você pode Ter É o que Eu tava Falando Porque Quando eles Estiverem Fora De Pokébola A nature Deles Que Vem Entrar Entomando Pra Definir As Ações Deles Pra Dar Um RP Um Pouco Mais Divertido Até E Vocês Podem Ter Quando Vocês Quiserem O Problema É Quanto Eles Estão Fora Da Pokébola Vocês Tem Que Alimentar Eles Então Por Favor Não Deixem Snorlax Fora Da Pokébola E Os Bichos Comilões E Também Não Nenhuma Que Nadar Por Favor Vamos Ter Consciência Com a A sociedade Pública Não Vamos Criar Esgoto No Nundo Mais Alguma Pergunta Se tem Mais Perguntas Pessoas Mandem Aí Se Tiverem Perguntas Mandem Para Caixa Postal Do Tweet Ah Pode Seguindo Pode Seguindo Não É Que Na Verdade Tem Que Dar As Últimas Explicações Aqui Tipo Não Sei Como Vocês Estão Preenchendo As Fichas Não 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 Preencher Ficha É um Processo Complexo Que Então Nós Paramos Aqui Né As Mesmas Vocês Vão Ter Algumas Limitações Atributo Teoricamente É 4 E a gente Vai seguir O mesmo esquema Do jogo Do Caio Porque Faz sentido 5 Se Tiver Se Tiver Uma História Vocês Podem Ter 6 Se Tiver Uma História Muito Outra Faça Todo Sentido Do Mundo Vocês Podem Ter E Sober Cozinhar Alguma Coisa Então Pois É Se Tiverem Aquela Explicação Perfeita Pode Até Ter Mas Tem Que Ser A Explicação Vocês Não Ter Serão Ataques Né Os Pontos Heróicos Vocês Mas Vocês Podem Usar Com Seus Pokémons Tá As Pessoas Do chat Tem Pontos Heróicos Também Podem 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 Ter Pra participar Quem For Inscrito Vai Ganhar Ponto Heróico Quem For Inscrito No Canal Lá Tem Pontos Heróicos Em Boko No Hiro E Pokémon Olha Só Pois É Eles Podem Dar Pontos Heróicos Claro Por que Não A última Vez Aconteceu Um Parto Cara Tem Um Parto Literalmente A gente Vai ser Parto Do Pokémon Vai ver Um Pokémon Botal Finalmente Então Os Pontos Heróicos Vão Ser Usados Mais Ou Menos Da Mesma Forma Mesmo Poder Usar Não Para Vocês Quanto Os Pokémon Eu Acho Que Os Pokémon Vai ser Bem Mais Útil Particularmente Falando É Precisar Mais Esquilos Também Sim Para chamar Os Pontos Heróicos De Master Trocans Pode Ser Pode Ser Vai ser Um Bom Traitor Jogo E Da Mesma Forma Nós Também Vamos Ter O Bom Inveja Esforço Extra Por que Não Faz Sentido Completamente Só Que De Novo É Uma Coisa Que Eu Acho Que Vai Fazer Muito Mais Sentido Usarem Para Os Pokémons Tanto Que Eu Acho Que Teve Um Ou Dois Que Acabei Tirando Porque Por Exemplo Você Poder Re-rolar Um Você Poder Re-rolar Um Efeito É Um Complicado Sabe Você Fez As Coisas Aqui Exatamente Dos Pokémons Então Eu Acho Que Não Faz Muito Sentido Mas Do Resto Vocês Vão Poder Usar Vamos Falar Agora Sobre Tipos Pro Jogo O Jogo Mesmo Quando A gente Começar Combate Essas Coisas Eu Vou Deixar Um Handout Para Vocês De Tipo E O Meu Como é Que chama O Meu Macro De Ataque Vai Fazer Com Que Cada Ataque De Vocês Diga Se Ele Vai Bater Mais Se Ele Vai Bater Com Vantagem Ou Desvantagem Como É Que Nós Vamos Trabalhar Isso Daqui Toda Vez Que Você Bater Por Planta O Dano Vai Ser Mais Dois Porque Você Tem Vantagem E É Como se Você Trabalha Quando Você Tem Um Bônus Ele Primeiro Mais Dois Segundo Mais Cinco Então Se O O Poder Do Atac Dois A Mais Como Se Fosse Dois A Mais Exato E Aí Pode Passar O Limite Né E Quando Você For E Quando O Pokémon Tiver Duas Fraquezas Ele Toma Uma Assim Por Exemplo Um Scissor Que Metálico E Inseto Se Ele Tomar Um Golfe De Fogo Ele Toma Cinco De Dano Extra Né Os Pokémons De Vocês Vão Ter Habilidades Tá Em Geral Elas Vão Ser Ligadas Aos Golpes Ou Coisas Que Façam Sentido Para Eles Pokémons Roadores Todos Vão Roar Né Pokémons Que Usam Ultrassom Vão Ter Habilidades Sônicas Vão Ter Sonares Né E Eles Podem Ajudar Vocês Nas Suas Tarefas Diárias Desde Que Eles Estejam Fora Da Potebola Como eu Disse Nada De Fly Com Pidgey Tá Uma Ave Grande Pode Te Ajudar A Reduzir Sua Velocidade De Queda E Às Vez Até Te Fazer Planar Um Pokémon Um Muito Grande Pode Te Carregar Por Exemplo Faz Sentido Que Você Conseguiu Voar Num Charizard Que Seja Algo Muito Esforço Passa Muitos Flores Para Ele Cai Exatamente Aqui É Como se Estivesse Usando Um Esforço Extra Para A Força Dele Conseguiu Te Carregar Sabe Ele Tá Se Forçando A Carregar O Coleguinho Marodactyl Que É Um Bicho Imenso Dois Métros Tamanho Faz Sentido Que Ele Consiga Te Carregar Com Um Pouco Mais De Facilidade É Pokémon Extremamente Grandes Como Por Exemplo Guiarados Pokémon Extremamente Resistentes Como Blata Essas Coisas Vocês Podem Até Usar Para Se Locomover De Forma Mais Adequada Não É Um Negócio Que Vai Ser Oh Meu Deus Maravilha Do Mundo Mas É Uma Coisa Que Pode Ser Feita Sabe É Fora Isso O Que Vocês Podem Comprar Como Vocês Vai Ser Bem Abrangente Tá Como Eu Disse Existem Apenas Algumas Limitações Você Não Pode Pegar Então Já Adição Dessa Imagem Vamos Aproveitar Aqui O Dodrio Ele pode Até Não Te Fazer Voar Mas Ele Pula Muito Tanto Que No Jogo Ele Consegue Da Teoricamente Ele Vai Pulando Mas Tudo Bem Ok Então Ele é um pokémon Que até Consegue Te carregar Ele Não Vai Te Fazer Voar Mas Ele Consegue Te Fazer Pular Bastante Tipo Hulk É Entra Um Pouco Aqui Na Questão De Força Ou Velocidade Você Pode Cavalgar Um Dodrio Como Você Monta No Avestruz Desde Que Você Não Seja Desde Que Você Não Seja Seja O Se você Se você For Magrinho Ou For Esbelto Você Consegue Cavalgar Ele Sem Problemas Agora É Verdade O que Vocês Podem Comprar Vocês Podem Ficar Um Pouco A Vontade Nas Habilidades E Tem Um Negócio Que Vocês Devem Se Lembrar Tanto No Anime Quanto No Jogo Aparecem As Pessoas Com Poderes Especiais Você Tem Um N Falando Com Pokémon Você Tem Sabrina Que É Telecinética Você Tem A Você Tem Os Psiqui Que No Jogo Com Que Estão Levitando Poké Bola No Ar Você Tem Black Belt Porque Existem Artes Marciais Essas São Coisas Que Vocês Também Podem Fazer Vão Ser Limitadas Vocês Não Vão Poder Causar Dano De Novo Porque Não É Esse O Poco De Vocês Mas Vocês Podem Seguir Essas Ideias Para Vocês Tem Até Eu Não Lembro Agora Se É Uma Vampire Ou Se Isso Descubriu No Filme Do Rupa Que Dizem Que Parece Que É O Arsos Dando Poderes Para Os Humanos Com As Placas Dele De Poder Mas Vocês Podem Pegar Esse Tipo De Coisa Ela Vai Acabar Custando Como Vocês Podem Ver Vocês Não São Exatamente Opa Não É Como Se Estivessem Ponto Sobrando Né Com Esse Power Rank 5 Aqui Incrível Mas É Uma Coisa Que Justificada Pode Ser Feita Sabe Se Pelo Combate Usa Questão Social Como Como É Como Combate Com Os Pokémons Tipo O Treinador Ele Usa Social Dele Ah Não 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 É Exatamente Isso O Que Eu Quis Dizer É O Seguinte É Batalha Com Pokémon Você Lutar Contra um Treinador É Uma Característica Social Entendeu É Uma Forma De Respeito De Amizade Dessas Coisas Então É Por Isso Que Ele Tem Habilidade Que O Treinador Ele Começa Com Skills Social Sabe Ele Pega As Skills Social Porque De certa Forma Ele Está Combatendo Então Ele Está Em Contato Com As Outras Pessoas Ele É Uma Pessoa Se Não Bem Vista Popular Pelo Mesmo Sabe A Galera Gosta E Conhece Que Até Por Isso Que O Red Por Exemplo É Uma Pessoa Famosa Porque Ele É Um Treinador Extremamente Forte Vocês Vêem Ele Na TV Batalhando Contra Liga Essas Coisas Né E É Isso Que É É Por Isso Que Você Acaba Começando Com Habilidades Sociais Nós Não Foi Não É Na verdade Não só RP Como Resolução De Conflitos Também Você Vai Ter Conflitos Sociais Mas Que Você Ganha Elas Exatamente Por Isso Porque Você Está Enseído Num Contexto Em Que Lutar É Legal Por Exemplo Uma Das Coisas Que A 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 Botando Seu Pokémon Em Condições Cruéis De De Luta O que você Está Fazendo É o que Gosta Pokémons Teoricamente Aqui no nosso Sistema Eles gostam De lutar Nós não estamos Dizendo faça um ringe de galo Galo Gosta Mas Aqui No sistema A gente está considerando Que pokémons Se sentem bem E isso É também Uma interação Social Entre eles Entendeu E Por isso Se você Deixar Ele Solto Ele Vai Acabar Lutando Também E Às Vezes É melhor Que ele Esteja Nando Um Treinador Que Vai Cuidar Ele Vai Dar Assistência Para Ele Essas Coisas Essas De pokémon Gostar De lutar Entre Esses Canoades Eles vão Acabar Lutando Pokémons Come Pokémon Sim Pokémon Come Pokémon Não É uma Coisa Que A A A A A A É Então O Augusto Tinha uma Pergunta Aqui há algum Tempo Já Sobre As Mega Evoluções Elas Vão Estar Presentes Tá Eu Não Sei Ainda Se Vai Ser Disponível Para Todo Mundo Vai Depender Se Todo Mundo Pegar É Se Todo Mundo Pegar Pokémon Que Pode Mega Evoluir A 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 Dos Players E O Pior É Que Eu Acho Que Já Aconteceu De Certa Forma Porque Por exemplo Se o Realmente Virar E Falar Não Vou Pegar O Andauer Existe O Mega Rundum Não Sei Se O Caio Vai Pegar Algum Voador Que Tenha Mas Se Pegar Por Exemplo Aerodacto Tem Se Todo mundo Pegar Os Players Vão Acabalhando Se Um Player Não Pegar Um Que Mega Evolui E Que Não Dá Para Os Players Fica Mais Uma Questão De Coar Não É Para Pokémon Forte Fora Do Do Desafio Extra Sabe Do Gastão Com Teróico Legal 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 Na Questão De Na Questão De Mega Evolução Eu Acho Que Zemove Eu Não Vou Dar É Muito Difícil De Implementar Nesse Sistema Para Quem Não Jogou Sem Um Zemove Então Para Quem Não Joga Desde O XY Mega Evolução Não Joga Desde Do Red Glow Então Não Mas É Que Se Você Não Joga Desde Red Glow Você Não Joga Desde XY Foi Quando Surgiu A Mega Evolução Então A Explicação Certo Para Você Se Você Não Jogou XY Nem Os Novos E Não Sabe Como Mega Evolução Não Tem Problema A 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 Pedra Que Um Segura Teoricamente Tem A Ver Com Um Treco Que Soltava Uns Raio Bizarro Tem Um De Gente Falando Que São Os Pokémons Morreram Na Guerra E Aí Fica A Gente Perguntando Mas Combate É Mais Ou Menos Como Digimon De Revoluindo Tá Essas Pedras Elas Dão Capacidade Extra De Combate E O Pokémon Assume Uma Nova Forma Tem Algumas Bem Legais Até Um Mega Evoluções Bem Legais Tem Outras Horríveis Mas Tudo Isso É Subjetivo Né E Isso Aconteceu Isso Aconteceu No XY O Que Aconteceu No Sun Moon Eles Começaram Com Uma Nova Onda Que Z Move O Que É Z Move Da Mesma Forma Que A Mega Evolução Se Dava Na Pedra Para O Pokémon Segurar Você Tinha Um Bracelete Um Colar Uma Tiara Que Ativava O Poder Dele Né No Agora Você Tem Uma Pulseira Também Com Vários Slots Para Você Colocar Uma Pedra E Quando A Pokémon Que Está Equipado Com Aquela Pedra Dá Um Golpe Do Tipo Daquela Pedra O Golpe É Extremamente Forte Por Causa Disso A Gente Não Vai Colocar Entendeu Porque É Muita Coisa Para Acabar Implementando Num Sistema Que Isso Já Não Está Mais Seguindo O esquema De Que Primeira Forma Tem Seis Segunda Forma Tem Sete E Última Forma Tem Oito Mega Evolução Teria Nove De Poder Ou Básico Mais Nível Mas Augustão Despergunteu Se vai ter Pokémons Da só Em Alola Só Então Provavelmente Aqui não Vai Ter A Menos Que Alguém Que Queira Aí Isso Pode Ser Arrumado Mas A Menos Que Alguém Que Que Não Vai Ter Forma De Alola A Menos Que A Cruz Alola Qualquer Motivo Aí Mas Não Tá Nos Previstos Mais Alguma Pergunta Por Enquanto Não Tá Tudo Ok Aqui Né Bom De Explicação Era Mais Ou Menos Isso Que Que Dá Pra Vocês Agora Se Vocês Quiserem Começar A Fazer As Fichas Começar A Colocar Nas As Habilidades Que Vocês Ganham Queria Discutir Algumas Coisas Entre Si Ou Comigo A Não Sei Se Você Falou Eu Perdi Outras Coisas Que 50 50 50 Pokémons Diferentes E Ficar Trocando O Nome Do Jogo Pode 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 Sim Inclusive Eu Não Sei Se Vocês Conseguem Ver Isso Daí Porque Por Enquanto Tá Por Enquanto Tá Como é Que chama Não tem Nada Dentro É Aqui No Journal Existe Uma Aba Pokémon Quando Você Abre Tem Cai O Party Cai PC Pai O Party Pai PC Mariana Party Mariana PC Dá Uma Dígulica Legal Pra Isso Eu Acho Que Deve Tudo Sem Nada Lá Tudo Desconcível Tá Tudo Vazio Pra Não Dizer Que Tá Tudo Vazio Como Caio Já Escolheu O Inicial Dele E a Mariana Já Escolheu O Inicial Dela Ou Dos Dois Tem Quer Viu Acho Que Vai Ser O Eu Gostaria Até Do Round Mesmo Vai Ser O Round Round Então Tá Então Tá Eu Consigo Fazer Pra Você Isso Daí É Isso Daí Eu Só preciso Ter Definido Antes Do Próximo Jogo Porque Os Que Eu Não Fiz Eu Tenho Que Fazer Ainda Então Vamos Lá File So É Treinador Mesmo Todo Mundo Pode Colocar Que 5 Né 1 Eu Já Coloquei Você Que Vai Colocar O Pacote É O Seu Pacote Estefan É Um Pacote Único Que Você Tem Que Escolher Simplesmente Equipamentos Então Basicamente Tanto Que O Seu É Que Você É O Único Que Tem Acesso A Eles Você Tem Que Pegar Pelo Menos Um Equipamento Tá Mas Isso Vai Ser Tipo Eu 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 Posso Livre Eu Posso Pegar Desde Sei lá Um Ponto A Cinco Ponto Equipamento Por Exemplo Sim Você Pode Pegar Desde Um Ponto A Cinco Ponto Equipamento Beleza Só Que Você Tem Que Gastar Pelo Menos Um Ponto Em Equipamento Até Porque Tem Isso Que Eu Te Falei Sabe O Rocket Você Vai Ter Que Ser Desde Você Tem Que Ter Capacidade Desde Ser Grant Até Ser Executivo Então Ele Fica Meio Que Um Jack Of Out Trades Igual Ao Líder De Ginásio Sim Voltando Aqui Como Você Pode Ver Né Rafael Pra Você O Você Tem Sim Todas Habilidades Sociais Seria No Caso Isso Seria Um Bônus Não Não É Você Tá Comprando Cinco De Rancho Ah Eu Tô Gastando Os Meus Pontos Pra Comprar Cinco Isso Isso São Os Pacotes Entendeu Ah Tá Ok É Isso Que Eu Quis Dê É Um Pacote Você Compra Você Pala Agora Eu Sou Um Treinador Dos Meus Dos Meus De Cinco Pontos Tipo Eu Separo Eu Separo Os Pontos Isso É Isso Power Level 5 75 Vezes 15 75 Pontos E Eu Já Gasto Cinco Em Todos Os Prices É Deception Enganador Mas Enganador Cara Meu Deus Ele Sacou O Pokémon Que Tava Virado Pra Baixo E Agora Não Só 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 São Só Só Três Três De Presence De Perception Intimidation E Persuasion Você Ganha Essas Duas Vantagens Também Comprando Tá Eu Ganho Eu Compo Mas Ele Vai Ter Só Cinco Ranks Essas Cois Ele Pode Ter Mais Isso Daqui É O que Você Compra Entendeu Você Vai Gastar De Se Pela Claro É Exato O Benefit Se você quiser dar um nome pra eles, você pode colocar que é Pokémon Tingor, né? Porque os Pokémons conseguem trabalhar juntos Sempre que você tiver, sempre que vocês não darem dois Pokémons, se você for um treinador, você controla os dois, se você não for um treinador, ou você controla Só, francamente, os dois, quer dizer, tipo, você vai dar comandos e eles podem ou não seguir, ou você controla um e eu controlo o outro, de acordo com a nature dele Eu não vou controlar ele, tô fazendo mal pra vocês, tá, gente? Você tem, tipo, um Pokémon lutando por si só e você tá focado em um Pokémon O Kairo, no caso, ele ganha até Expertise, né? Que vai se aplicar em Pokémon E eu Coloco quantos pontos nessa Expertise já? Cinco também Cinco também? Cinco também Cinco também Pode colocar mais se você quiser, né? Não é isso Uhum E isso, finalmente, pra comprovar o que você tem que ter sim De novo, o líder de ginásio, ele acaba tendo menos porque a coisa dele é muito específica, sabe? Então você precisa de ter pontos pra gastar nas outras coisas, porque se você ficar dependendo só disso, complica muito sua vida É, pra facilitar pra vocês Eu tô permitindo que vocês comprem Que vocês comprem Toughness, tá? Que os pokémons estão comprando Toughness Até porque, de certa forma Aqui não tem invisibilidade, né? Não existe pokémon invisível Então, não vai ter muitas situações em que vocês vão ser pegos De surpresa Pode ser, tipo, na primeira cena Coisa e tal Mas, como a batalha vocês tem que começar, né? É uma coisa que não vai acontecer muito Digamos, vocês vão estar É como se todos vocês já tivessem Já tivessem Um Kenny Dodge, sabe? Porque não tem o que dizer Vocês estão sendo atacados o tempo todo Ou, como diria o professor Carvalho, é perigoso É perigoso entrar no máximo Um pokémon Um, dois, dois, dois As habilidades também, vocês podem pegar mais ou menos... as vantagens, vocês podem pegar também mais ou menos a vontade, só não podem pegar em geral as vantagens únicas, por exemplo. Vocês podem pegar equipamento desde que esse equipamento seja um carro, mas aí é veículo. Mas eu acho que entra em equipamento também, não é? Acho que entra em equipamento. Então, vocês podem pegar um carro, uma moto, essas coisas vocês podem pegar. Ah, mas tipo, ah não, eu tenho um... eu vi o Steffa usando o Jumping Jet e também quero ter um. Não dá pra ter acesso porque ele tem as ligações dele com os Rockets, entenderam? E da mesma forma que não pode pegar os benefícios que o cara pegou pra fazer luta com pokémons. Assim como os Expertise, vocês podem pegar... se vocês quiserem pegar alguma Expertise, vocês podem, desde que ele não seja das outras classes. Não tem como pegar uma Expertise em Fire Pokémon ou Expertise em Geography, Wilderness, Pokémon Rabbit, essas coisas. Porque você teria que estudar pra isso e, em geral, o que te define estudando pra isso é exatamente pegar essa classe. É, pra lançar pokébola, a gente tem que rolar D3, dá pra acertar? Não, relaxa. Não é pokémon boa, gente. É. Cara... Como a gente não pode comprar poder, eu tô ficando com um dos atributos mais fortes, que é muito mais de boca no peito. Na verdade, eu já já posso pegar vantagens pra birra também, viu? Pode pegar vantagens pra teriça também, viu? Tem muita vantagem social legal. Sim... Eu tô pegando aqui neca de monta. Tá fazendo muito isso, mano. Então... Então... Lembrando que vocês podem pegar... Poderes simples que humanos poderiam ter. Tipo, ah não, eu sou psíquico, ah não, eu estou leio mente, eu falo com pokémon, essas coisas vocês podem ter. Ah, pokémon empathy. Não, você pode ter. Pokémon empathy é exatamente o negócio de falar com pokémon, sabe? Você não entende exatamente o que ele fala. Mas você sabe o que ele quer e você consegue se comunicar com ele. Tá. Basicamente você é o N. N. Deixa eu pegar uma foto do N. N de navio. É o cara de cabelo verde? É, o cara de cabelo verde. Ah. Eu não faço ideia, pra mim N é do LOL, cara. Não, N é realmente uma letra, é N. A letra é N. Ah, eu não faço ideia nem que é. O N era meio que o rival, meio que o vilão do Black White normal. É, você, ele era um cara que falava com os pokémons e ele queria parar com esse negócio todo de lutar com pokémons lutando com pokémons. Ele foi um personagem que ficou muito bem feito. Do pessoal do Black White, acho que ele era o meu favorito. E foi o favorito de muita gente também. A galera gostava muito do N. A galera gostava do N. Inclusive, Fael, isso que você disse era uma das minhas ideias que eu achei que esse daqui poderia ser interessante Que é a capacidade de você conseguir pegar no máximo possível as perícias sociais e fora de luta, sabe? Fora de combate pra você poder... É nossa chance de ver muitas dessas perícias que talvez a gente nunca visse de outra forma Eu preciso comprar a coisa de defesa? Ou os pessoas não vão me atacar? Aliás, não vão atirar em mim? Eles não vão atirar em você, mas... Passando um trem pula? Eu compraria! Olha, Fael, sendo sincero, eu compraria. Principalmente porque vocês tem muito ponto Nossa, o Augustellus não gosta do N? Ele foi bem famoso, viu, Augustellus? Eu conheço muita gente que adora o N Conheço muita gente que fala que ele é o melhor personagem de Pokémon Eu discordo um pouco, acho que tem bastante personagem legal Mas eu tenho que mostrar uma dele, sim E lembrando a vocês também que, pra quem queira, pode ser um artista marcial, viu? Vocês não, a iniciativa vai ser sempre dos Pokémons Bem, agora a gente vai só ficar fazendo um posto de personagem, é isso, né? Oi? Agora eu só vou fazer ficha Tem mais alguma coisa que... O mundo em si, né? Tipo... O maior influencial que possa ajudar a gente aquela coisa Olha, questão do mundo que pode ajudar a influenciar aquelas personagens... Eu acho que não, porque tipo, a ideia é mais ou menos essa, sabe? Que tá voltando os Rockets ativa E que... Ainda que isso seja um boato É um boato com... Com fortes... Com fontes quase reais, sabe? É... Vocês começam com 16 anos Ser treinador Ou sair em viagem No caso, como vocês estão fazendo, é considerado emprego Vocês ganham por isso Tem que ajudar as pessoas Eu acho que é basicamente isso A menos que vocês queiram alguma coisa muito específica de região Pra contar, pra conversar essas coisas E ajudar a criar a história de um personagem É basicamente isso Ah, fala um pouco das regiões aí Tá, tudo bem É... Jotô, como eu disse, é muito próximo de canto, né? É... Os programas que... Eles não tinham os vilões próprios Os mesmos vilões deles eram os Rockets Né? É... Jotô... É uma terra muito bonita e mística Com algumas histórias bem legais Tem... É... A maior parte delas Acontece em torno de Krutik E Krutik tem uma coisa... Tem um lugar que se chama Burning Tower Que é uma torre E a lenda dela é a seguinte Que... Essa torre, ela se incendiou E três pokémons ficaram presos dentro dela Lugia fez chover Mas... Não foi... Mas... Quando o fogo apagou os pokémons já estavam mortos E aí ruou Apareceu aos céus É... Abrindo suas asas e criando sol E abrindo sol de novo Nisso... Nisso nasce um arco-íris e os três pokémons revivem Como... Como Raikou, Suikune e Entei Dizem que... Aí as teorias de fã Dizem que os três eram... As evoluções do Eevee Vaporeon... Vaporeon, Jotun e Flareon Que renasceram como os três cães lendários depois Porque... Teoricamente os barbiões da... As cinco bardianas usavam os... Todas as evoluções do Eevee Tem essa lenda aí bem legal, né? E... Jotun tem alguns lugares misteriosos Que a... Tem um lugar meio misterioso Que a... Que a... Purple Island É uma... Ilha rodeada por... Redemoinhos Aliás... Cercada por Redemoinhos É de extremo difícil... Extremo difícil acesso Né? Existe uma fazenda de Miltank Nós não estamos dizendo que elas são criadas para serem comidas, tá? Pelo menos não nessa fazenda São criadas para tirar a leite É... Caso vocês vão para regiões frias A ração que vocês tem que comprar é enriquecida com manteiga de Miltank Tá? Para ter muita caloria E... É... Vamos ver... Jotun tem... Tem um... Outro lugar de... Outro lugar interessante que é o Lago da Raiva O Lake of Rage Que é... Que é um... Um lago no final de um rio Dizem que as Magikarpas que conseguirem atravessar o rio todo e chegar no lago Viram Guiarados É uma região que só tem Magikarpas e Guiarados E... É onde apareceu o Guiarados Vermelho Hoje em dia não tem mais um Guiarados Vermelho lá Hum... Tem os loucos... Ah... É verdade Jotun tem outra coisa interessante que são as Ruínas de Alph As Ruínas de Alph São um lugar muito misterioso Caio, você estava dizendo que você acha que você vai ser de Jotun, né? Caio? Caio? Caio, Caio? Acho que o Caio caiu Caio, espera aí você está mutado É, ele está mutado Isso! Vou mesmo, eu estava mutado aqui É... Então... As Ruínas de Alph Existem partes delas que estão abertas Você sabe disso E você sabe que dizem que tem muita parte dela ainda que está fechada Ela é um lugar muito misterioso E que dizem as lendas que ela tem muito a ver com a criação do mundo Uau! É... Dizem que é possível encontrar Arceus... É... Que é impossível... É possível encontrar a força de Arceus lá dentro Legal, então As pessoas sabem quem é Arceus normalmente Sabem porque tem lenda, viu? Praticamente todos os pokémons aí existem a lenda deles Então... É conhecimento comum Assim, assim Mais ou menos, é Tipo... É um conhecimento difundido As pessoas não precisam necessariamente acreditar nisso A menos que elas sejam professor E elas não vão ter um conhecimento muito brangente disso A menos que elas sejam professores Mas... É... Tipo... No minuto que falarem Arceus, clica Alguma coisa, sabe? Da mesma forma que, por exemplo É... Fala eu esquecer de Alola? Aham Então vamos falar... É... Então vamos falar de Alola Alola é uma região formada por quatro ilhas Alola tem quatro guardiões Cada ilha tem um guardião Eles são... Tapu Copo, Tapu Bulo, Tapu Lele e Tapu Fini Né? Esses quatro guardiões são fadas Né? E todos eles tem formatos de Totem É... Existe... Você sabe que... Não, você não sabe disso É, você não sabe disso Não aconteceu ainda É... É... Basicamente É... Não, não Você sabe dos guardiões Você não sabe... É que... Eu ia falar de uma coisa, mas você não sabe Que era das Ultrabistas Mas as Ultrabistas ainda não apareceram Você sabe que existem algumas lendas que falam em... É... Bestas vindas de outra... De outra dimensão Que seriam bem mais fortes que pokémons E que... Parece que existiram alguns casos Em Alola E dizem que tem uma perdida ainda por aí Mas que ela tá aí há muito tempo E você não sabe... Vocês não sabem se... Realmente tá perdida Se... O que aconteceu com ela, sabe? Hum... Bom... O Stefan pelo menos passou um pouco por Sino Então é bom falar sobre Sino também Sino... Dizem que... As Vampire traçam mais ou menos que um paralelo de Sino e... Sino e Jotô, né? Elas têm até alguns... Algumas proximidades, mas em geral eles fazem isso porque... Os jogos saíram na... Quando saiu o remake da 2ª geração e estavam na 4ª, né? É... Em Sino tem ruínas muito parecidas com as de Alf Né? Que é onde dizem que tem... Você ainda encontra algumas forças aí da criação do mundo Né? Como lugar de interesse tem... O... Acho que é... Eu não lembro agora dos nomes dos pilares Acho que é Pile of the Origins Eu não tenho certeza ainda Mas é onde dizem que existem 3 pokémons lendários Dialga O... Aquele que controla o tempo Palkia O que criou o espaço E... Giratina Giratina teoricamente é uma... É um pokémon meio que bestial Ele é... A forma de agressão pura Né? Ele é o contraponto de Arceus É como se Arceus criou Giratina e... Criou... É... Dialga e Palkia pra... Criar... Pra fazer e controlar o tempo e o espaço E Giratina como o próprio contraponto dele Né? E... Hoje em dia O Giratina dizem que ele está trancado no... Num mundo próprio Né? Num mundo distorcido Onde... Ele já destruiu tudo que tinha lá É um mundo de nada Né? E inclusive dizem que tem um cara que tá preso lá dentro Que era um cara que tava... Era o líder da... 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 Da equipe galética Ele tinha interesse no Giratina Dizem que ele ainda tá preso lá... Que ele tá preso lá dentro Mas não sabem o que diz que é... Boato e o que diz que é verdade Dessas regiões é mais ou menos isso É... O que... Vocês provavelmente sabem também é... De Hoenn Que tem o... O que eles chamam de trio da origem, né? Que é... Groundon que criou a terra Kyogre que criou o mar E... Rei Quaza que criou a atmosfera e botou os dois pra dormir Porque eles estavam brigando entre terra e água Tentando um criar mais coisa que o outro Ficaram brigando aí com uma eternidade Aí deu muita treta e ele não botou os dois Terra! Água! Terra! Água! Terra! Água! Exato! Aí eu dormi pequeno e tô conseguindo Aí chega um cara... CORAÇÃO! No meio e eles param de brigar Aham... É... Jotô e Canto O que vocês sabem De lenda também É... É... É que... Parece que Huô e Lúgia brigaram Pelo controle das terras, né? Huô ganhou de Lúgia E... Ficou com os três cães lendários Lúgia ficou sentido Foi... Se esconder nas RuPaul Island E criou os três pássaros lendários Que são Articunos Ápidos E Montes Cês sabem que... Tudo isso pra vocês é muito lenda Sabe? Cês nunca viram Huô Nunca viram Lúgia Não tem nem... Traço de... Dos pássaros lendários Nem dos cães Mas é coisa muito difundida Principalmente próximo... De... De... De pontos... De... Tipo... Próximo de onde dizem que aconteceu Sabe? E pro Tixi fala muito disso O Neyrod se fala muito muito também Porque... Parece que o Huô teria perdido uma pena lá E que tinha uma torre lá E que era a torre do Huô E... Aí destruíram tudo E ele foi pra... Pra uma outra torre Né? Então... Muito... É uma lenda que... Todo mundo conhece É igual Papai Noel Sabe? Jun Nova Se ninguém nunca passou por lá Vocês não vão saber muita coisa? E... Talos... Vocês também não passaram Vocês não vão saber muita coisa? Vocês querem que conta dessas regiões Pra vocês terem mais ideia Pra caso vocês queiram fazer personagem de lá Ou vocês acham que não precisa? Eu acho que pra mim também não Acho que pra mim também não Acho que pra mim também não Então beleza Então se todo mundo conseguiu se situar Se todo mundo conseguiu ter Alguma ideia aí Dos personagens Acho que a gente pode terminar A gente vai sair dando porra de alguém Eu acho que vocês não vão sair dando porra de alguém É... Eu acho que algumas condições podem acontecer que não envolvam pokémons Sabe? Então... Oi? Tipo um buraco Não... Vai ter buraco Ó... Não é de buraco É porque eu tô fazendo a campanha Mas é porque acontece mais ou menos assim É... Muitas das dungeons Em cavernas Elas vão ter buracos ligando a andares inferiores Que vocês podem cair Ou podem querer se jogar Ou escalar Ou etc Entendeu? Alguns dos puzzles de... É... Das ruínas de alfa Assim que você completa Aparece um buraco debaixo do seu pé Então pode acontecer Entendeu? É um negócio que talvez vocês não precisam se preocupar agora Vocês podem ir e falar Ah não Eu vou pegar... Eu tô preferindo pegar atributo E depois eu pego uma coisinha ou outra Também é um negócio que vocês precisam falar Ah não Tem que ter o máximo Eu vou pegar... Essa defesa aqui Tipo... Eu vou ter 10 nas defesas Mas se vocês quiserem colocar um ponto Eu vou dizer pra vocês que mal não faz É que também vocês já ganham alguma coisa pelos atributos Eu não sei o que eu falo de vocês Não... Tá perguntando tipo Porque eu gastei um monte de ponto em skill Assim Tá acabando os pontos aqui Mas como também essas coisas... Provavelmente pra esses problemas eu vou ter equipamento É É Eu tava pensando realmente se a gente ia precisar realmente, sei lá, tipo Um pouco de range de combat, close de combat Tipo... Se eventualmente ia ter alguma coisa Não Combat vocês não vão precisar A menos que por exemplo Se vocês tem horto marcial Que vocês queiram competir com alguma coisa Não é um negócio que vocês vão precisar Porque isso daí Quem vai ter vai ser os pokémon de vocês Bater no membro do... Equipe Windows Membro da equipe Rocket Você manda o pokémon É pokémon contra pokémon É pokémon contra pokémon Tipo... Tipo... Isso daí é legal, tá? E ladrão que rouba ladrão eu não sei não Se tem 100 anos de perdão, viu? Não Não, mas só pra deixar eles desmaiados até a polícia chegar É Em geral isso daí não é muito, 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 muito necessário Porque em geral quando o pokémon perde eles não tem muita escolha, sabe? Tipo... Não é também como se... É, mas não é... É mais ou menos o seguinte É... É como se fosse assim Imagina que o mundo inteiro ele é um pouco inexplorado Vocês... Ainda que vocês não tenham as habilidades físicas marcadas na ficha Vocês são pessoas que provavelmente caminham, escalam, correm, pulam, andam de bicicleta Então, tipo... É difícil você fugir em condições dessas, sabe? É como se fosse dois... Duas pessoas não atletas, mas em bom estado Elas conseguem até certos pontos se perseguir, sabe? É, esquece, você realmente gastou um ponto nas skills É, então. Tipo, File, provavelmente se você for... Se você mandar o seu Pokémon bater num Rocket pra deixar ele desmaiado, provavelmente vai o Rocket e você pra delegar a tira. E às vezes pode até ser que eles falam que você é ou um deles ou tá perto disso, sabe? Ah, eu provavelmente vou ter... Tipo, coisas básicas de comunicação, coisas de... De aventura, então, tipo, provavelmente coisas de escaladas, coisas de... Tipo, tanto equipamento pra cavernas, tipo, pra selva, sei lá, coisa assim. Provavelmente veículo também. Eu provavelmente vou ter alguma outra coisa assim, tipo, mais bizarra, tipo, negócio de fumaça, coisa assim. Beleza. Uma coisa meio, tipo, uma coisa meio básica, mas uma coisa meio Rocket. Ah não, com certeza. É porque é mais ou menos essa ideia mesmo. Veículo, mas alguém pegou ou só Stefan? É isso que eu ia perguntar, tipo, eu peguei o Elf. Mas o Elf colocaria como equipamento ou equipamento ou coisa outra? Tipo, é o que eu te falei, sabe? Equipamento, você não pode pegar os equipamentos dos Rockets, você não pode ter bomba de fumaça, essas coisas. Veículo, você pode, coisa normal. Coisa que você compraria, você pode. Ah, uma dúvida, tipo, qual a distância de Alola pra... Não é pequena não, viu? Só um stream de barco. Ah, isso que eu ia perguntar, se eu conseguiria velejar até lá. Tipo, só pra dizer que eu não sei como é que o Peppa vai fazer isso aqui, mas acho que nesse sistema... O Equipamento ele funciona de um jeito, o Elf funciona de outro. O Elf é Benefit. Então, tipo, é aqueles momentos assim, quando a sua riqueza pudesse ser um benefício pra você, ele vai se aplicar. Sim, sim. Sabe, não necessariamente você fala assim, tipo, beleza, eu tenho o Elf 1, então eu tenho um carro, eu tenho um sei o que, eu tenho um sei o que... Mas você pode dizer assim, tipo, olha, é mais fácil pra você adquirir certas pokebolas, sabe? Tipo, se a gente quiser, por exemplo, tem que comprar uma passagem de navio, talvez pra você seja mais fácil, você tem Benefit, sabe? A gente tem o Elf seria mais contatos, não o Elf. Oi? Na verdade, a gente tem os contatos desse tipo. Não, tipo, por exemplo, a gente vai ter que comprar uma passagem. Às vezes a gente tem que, sei lá, tipo, lutar três batalhas lá e... Tipo, pra dizer que a gente tá apto a ir de navio. Você tem dinheiro, você vai lá e compra a sua passagem. É, então... É, a minha ideia nesse sistema é que você conseguiria, por exemplo, se você tem o Elf, você conseguiria comprar um veículo. Não um carro, você não vai sair por aí numa Ferrari, entendeu? Mas tipo, ah não, vou ter uma bicicleta pra pelo menos diminuir minha coisa. Beleza. Ah, tem um tanque. É um tanque não porque atacam, mas... É um tanque quebrado. Tem um tanque que não tá canhão. Se quiser falar que você tem aquele tanque que funciona até de ponta cabeça, aí você pode ter esse. Se ele não atira, ele funciona até de ponta cabeça. Hummm... Marou. Marmory de cara tem um custo menor. Marmory de cara tem um custo menor. Marmory de cara tem um custo menor. Não, não. O que eu tinha pra falar é mais ou menos isso mesmo. Era mais apresentar algumas ideias dos settings pra você e pra vocês, pra vocês conseguirem guiar. Beleza. Mais ou menos... E agora a gente tá em divagações, assim, circulares. Uh, uh, fui eu. Vem, você encerra. Hoje você que está. Ah, é verdade. Hoje eu encerra. Foi mal, gente. Bom, então muito obrigado a todos que nos assistiram. Boa noite aí pra todo mundo. Eu imagino que, eventualmente, a gente deve ir pra sala comunal se alguém quiser. comentar alguma coisa. Tá. A gente pode terminar só, né? Pode ser, pode ser. É, então perfeito. Bem, falou aí, pessoal. Até mais. Fala, gente. Muito obrigado aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite.